E agora chega aquele momento, né? Aquele momento gostoso, em que a gente se pergunta, cadê os parafusos? Não posso ter feito isso. Não, não é assim, cara. Isso precisa funcionar. Não é um sinal. O que poderá ser, hein? Vou de novo desligar para não ficar incomodando vocês. Pessoal, o problema aqui era a câmera que estava queimada. Mas graças a boa Banggood eu tenho outra. De modo que agora, se eu fizer isso aqui e ligar tudo direitinho aqui, não fizer nenhuma barbeiragem, nós teremos imagem. Fechou? Agora eu preciso colocar essa nova camerazinha aqui, posicionar ela que eu tinha feito com a outra. Eu já deixei a cola quente esquentando aqui do lado. Agora eu preciso soldar o VTX na plaquinha do drone. Isso aí vai ser teta. Mas esse ferrinho aqui é a melhor invenção aí, cara, do homem, depois da roda. Olha a velocidade que o negócio esquentou. Vocês também jogam a solda no chão, que nem eu. O que eu achei aí nos comentários? Agora é ver se a bateria 2S consegue alimentar o motor. Nós rezemos que tudo dê certo. Aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Fechou. Temos imagem. Imagens do drone. Vamos ver aqui, ó. Nada de interferência. Tirar essas coisas aqui, não. O acabamento tem que ser primoroso. E agora chega aquele momento, né? Aquele momento gostoso. Em que a gente se pergunta, cadê os parafusos? Já achei. E isso aqui agora, hein? Aqui agora nós vamos fazer o seguinte. Vai ficar um monte de fio aqui por cima. Como é que eu consegui fazer isso? Olha, velho. Aqui do lado tem um buraquinho. E pelo menos o nosso regulador de tensão vai ter que caber. Aí agora, o grande lance vai ser esse aqui, ó. O grande lance é o lugar onde vai ficar o VTX, já que a gente usou aqui um VTX grandão. Não ia dar pra usar em outros drones. Mas ele precisa caber aqui, senão não se resolve. Temos luz no fim do túnel. Só preciso manter a melhor. E esta DYS aqui vai servir. Contanto que tem o mesmo encaixe. E ela tem o mesmo encaixe. Eu estava reservando essa anteninha aqui pra outra coisa, né, pessoal? Mas como essa outra coisa não aconteceu ainda, quer dizer que ela está disponível. Pra gente colocar aqui, porque... Putz. Pra que que manda o VTX com isso ainda, né? Tá, vai ficar assim. E aí o segredo aqui do acabamento vai ser fazer o buraquinho no lugar certo. Cara, como é que eu vou fazer isso? Tô meio inseguro, pessoal. Eu preferia uma coisa mais... Mais bem acabada do que fazer um buraco ali, entendeu? Uma marquinha. E agora voltamos pra Dremel. Olha só aqui, minha gente. Esse buraco aqui é minha nova obra-prima. Olha que perfeição. Resta saber se eu fiz o lugar certo. Tá prometendo. Tá promissor isso aqui, hein? Desconector aí. Sabe o que que não tem aqui? Não tem entrada de ar. Não tem? Fazer o quê? Ó, pessoal. Em princípio, conseguimos pegar um dronezinho sem FPV e colocar FPV nele aí, ó. E nos resta agora ligar. Não estourou. Tem imagem. Olha aí. Pessoal, só uma última dica aí pra vocês. Por que que eu tava colocando o VTX aqui dentro? Porque eu ficava com a parte de baixo livre pra colocar uma GoPro. Se vocês não forem utilizar uma GoPro, vocês podem colocar o VTX aqui na parte de baixo, ó. Porque colocando ele aqui na parte de baixo, aí tu não precisa nem fazer o buraquinho aqui em cima, ó. Não precisa daquele buraquinho. E tu tem a facilidade de poder trocar de canal sem ter que abrir o drone. Não que seja uma grande dificuldade, né, tirar essa tampinha, mas, né, facilita. Tudo que facilita aí ajuda um pouco. Tá, pessoal? Só isso aí que eu queria complementar. Tá bom, gurizada. É isso aí, então. Não, não, pera, pera. Não. Ah, bem... Ô, meu. Que isso, cara. Bem capaz de tu vai deixar os teus inscritos aí tudo na curiosidade. Não, já tamo aqui, ó. Com os equipamentos, tudo. Olha aqui que bonitinho, ó. Parece que o óculos da Yashin e o Bugler eles são no mesmo kit aí, pretinho com vermelho. E olha lá, pessoal. Olha o vento. Olha o vento. Agora eu vou desligar Essa câmera aqui Porque eu só trouxe um cartão Vou colocar a camerazinha aqui Para vocês verem ele Do meu ponto de vista E aí 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 Bom pessoal Esse aí então foi o meu Flight test Meu teste de voo Com o Bugz 3 E o que eu posso dizer Para vocês É evidente que ele não é um racer Mas eu estava voando ele Como um racer E apesar de eu estar Acostumado a voar com um racerzinho Voando com 4S Lá no motor 2306 E esse carinha aqui E esse carinha aqui Funcionar com 2S Ainda assim Ele me surpreendeu Vocês viram Eu consegui ficar voando ali Entre as árvores Ele tem ali uma retomadinha bacana Sendo sincero Assim ó Para quem está começando Não precisa mais do que isso É evidente que ele não tem o modo acro Né Ele tem estabilizador Então Para quem está começando Realmente é um prato cheio Para quem já está no nível mais avançado É legal assim ó Que ensinar para o teu filho a voar Cara Isso aqui vai dar mão para ele Porque não tem controle de altitude É tudo no acelerador Olha os homens aí ó E vocês viram ali cara Fiz umas manobrinhas Metiu uns looping Claro que esse looping é programado Não é tu que está ali no comando Né Dosando e tudo mais Reestabilizando ele Dá um efeito bacana É bem parecido Bem parecido Naquelas né Mas para quem nunca voou Em acro Fazer um flipzinho Com isso aqui É muito parecido Com o que está voando Com o teu racer Em angle Ou em horizon Né Não sei qual dos dois aí Que te permite fazer aqueles Looping e flip Automático Aliás eu não sei Por que eu não fiz essa analogia Antes né É como se eu estivesse voando Com uma CC 3D Com uma NASA Ou com uma F3 aí Voando Num desses dois modos E tu tem a opção né De De Deixar ele mais ágil Ou menos ágil Aqui tu dá o flip Essa opção aqui Não está habilitada Porque ela serve Para bater fotos E esse aqui Ele não veio com câmera E uma outra coisa Muito legal Pessoal Ele tem Failsafe Eu tive dois Failsafe Uma quando eu estava voando Para aquele lado de lá Olha aliás Olha o trânsito Que está ali E aí daqui a pouco O rádio começou a bipar Logo em seguida Ele deu uma dançada Mas eu consegui Trazer ele de volta E outra vez Para aquele lado de lá Vocês viram né Olha o passarinho lá Brigando contra o vento Dá para ver aí Pobre do bichinho Aquela vez Que eu fui para o lado de lá Ele me avisou muito em cima Logo eu perdi o sinal Mas até Pulsou E mesmo que ele tivesse caído Não sei se vocês viram Uma hora que eu estava voando aqui E eu fui dar um Um flip né Um backflip na verdade E o vento está levando para lá E na hora que ele levantou o nariz Ele não conseguiu concluir o flip Caiu no chão Não aconteceu absolutamente nada com ele Então pessoal Assim eu acho que são muitas vantagens Para um dronezinho de 90 dólares Eu acho que não tem muito o que reclamar Vocês veem que ele tem todo o padrãozinho Aqui do Eashine VRD2 Parece que um foi feito para o outro E no final das contas Ele acabou ficando Como se fosse o original Só esse meu receptorzinho aqui Que eu optei por botar aqui embaixo Mas se eu tiver um receptorzinho menor Tu consegue deixar aqui dentro Que nem era a minha ideia original Eu só não botei porque Não fechou tão bem ali Ele fechou Mas ficava com umas frestinhas E também porque eu fiquei com medo de Falhar o arrefecimento Mas aqui ficou jóia Ficou bem bom aí E Realmente uma grata surpresa Para um dronezinho Que já começou Me surpreendendo Quando ele chegou lá Já não sabia de onde que ele tinha vindo Tá bom gurizada É isso aí então Se curtiu esse vídeo aqui Deixa aquele joinha Compartilha Ajuda bastante o canal Se quiser ou puder Não esquece de dar uma olhadinha No nosso Patreon A partir de um dolarzinho Já concorre aos sorteios Que a gente faz aí todo mês E o que é principal Ajuda o canal A continuar Criando esse tipo de conteúdo aqui Tá bom gurizada É isso aí então Um abraço Tchau